Aqui é a água de uma fonte, estamos congelando, parando a água, né? Congelando a água parece uma coisa engraçada, né? Parando a água no ar, como aquela anterior que eu mostrei das gotas do chuveiro, aqui uma fonte, e agora estava com uma câmera que ia um pouquinho além daquela que era 1 barra 4 mil, essa aqui é 1 barra 8 mil. Mais rápido ainda, aí vocês veem como aparecem até pedrinhas de cristal, né? De vidro, algumas, não todas estão no foco, né? Algumas tem foco preciso em um plano, e inclusive você vê a paisagem lá atrás também desfocada. Mas a velocidade usada foi 1 barra 8 mil. Claro que com 1 barra 8 mil, a velocidade que entra através, perdão, a luz que entra através dessa velocidade tão rápida é mínima, é muito pouca. Então você tem que compensar, isso vamos ver ao longo da explicação da fotometria, você tem que compensar essa pouquíssima entrada de luz que entra pela velocidade tão rápida com diafragma e com ISO. Como falamos, esses três fatores vão juntos. E agora, duas fotos que também mostram o efeito da velocidade, seja ela lenta ou rápida. Aqui uma imagem com a velocidade relativamente lenta para permitir a água fluindo, a água não está parada, não está congelada, é velocidade 1 barra 30. Para 1 barra 30, eu precisei colocar um diafragma e um ISO determinado, sobretudo diafragma. Eu coloquei um diafragma que era compatível com o que estava entrando de luz pela velocidade. Agora eu mudo a velocidade de forma radical. Passo de 1 barra 30 para 1 barra 1000. E aí temos a água parada no ar, o que a gente chama congelada. Passamos de 1 barra 30, que entra muita luz, para 1 barra 1000, que entra pouca luz. A compensação é feita pelo diafragma, para que a luz que entre continue sendo a mesma, para que a foto não fique escura. Se passamos de 1 barra 30, entrando muita luz, para 1 barra 1000, que entra pouca luz, e não fazemos nada para compensar a partir do diafragma, a foto iria ficar muito escura. Para que isso não acontecesse, eu, na medida que mudei a velocidade e entrava menos luz, agora compensei com a abertura do diafragma. Isso já vamos ver também em detalhe, quando vejamos a fotometria concretamente. Fotos acompanhando o motoqueiro, para tentar congelar o motoqueiro que está em movimento e borrar o fundo. Aqui a velocidade também foi 1 barra 30. A mesma coisa aqui, vejam que o fundo está borrado, por quê? Porque eu estou acompanhando a ciclista. Eu venho, pego ela um pouco antes, vou enquadrando, e vou levando ela até que passe no lugar que eu quero. E com 1 barra 30 de velocidade, consigo borrar o fundo e deixar ela nítida, desde que eu acompanhe ela no tempo certo. Se lembram da aula que falava de foco, agora é usado aquele foco que a gente chamou de foco contínuo. Porque a gente pega essa ciclista um pouco mais longe, clica para que o foco contínuo comece a funcionar. O foco contínuo vai constantemente se reajustando. Na hora que ela passa no lugar que eu decido clicar, ela está no foco, usado o foco contínuo. Então estamos começando a juntar as peças. Quando aprendemos o uso de uma nova ferramenta, não podemos esquecer os que aprendemos antes. É um conhecimento que vai se acumulando e temos que ir levando ele juntos. Aqui uma imagem também daquele tipo que a gente chama de veldinoiva, com água fluindo, em velocidade de 2 segundos. A máquina está no tripé. De outro jeito não conseguiria ter nitidez nas pedras que não estão se mexendo, algumas das plantas também que não estão se mexendo, mas a água fica com esse efeito fluido, muito bonito. Uma foto que não é difícil de fazer, mas a máquina tem que estar apoiada ou presa no tripé. Aqui também vemos uma imagem com meio segundo de velocidade e tem um rapaz no balancê. Dá para ver o rastro que ele deixa. Foto de teatro também com velocidade lenta, também em torno de meio segundo. Aqui eu fiz, eu cometi um deslício, um pecado, que geralmente não é para fazer, mas vou confesar o pecado. A máquina, para um meio segundo, na minha mão não daria muito certo, eu iria tremer. Aí eu apoiei a máquina na borda do palco, coisa que não se faz, mas eu fiz rapidinho e saí fora. E a mesma coisa eu fiz aqui, foi na mesma peça de teatro, a mesma peça de balé. Também a câmera está apoiada no palco e fiz a foto e saí fora. Quem está parado, parado não, sentado, lá vendo a peça desde o fundo do palco e não está se mexendo, saiu nítido, as pessoas, os atores que estão andando com uma velocidade de também em torno de 1 barra 30, 1 barra 20, saem borrados desse jeito. Esse contraste é bem interessante quando a gente faz fotos de pessoas que algumas estão em movimento e outras estão paradas, quietas. Esse contraste fica muito impactante, bem interessante. Aqui mais teatro infantil agora, com personagens pulando corda, criando essa imagem onde se vê o movimento. Vejam que os banquinhos lá estão bastante nítidos, porque obviamente eles não estão pulando corda. mais uma, com também pessoa parada ou sentada, sem se mexer e outras pulando, velocidade também em torno de 1 barra 20. E aqui uma imagem com velocidade também bem lenta, vejam que tem pessoas que se mexeram, outras que ficaram quietas me olhando. A velocidade aqui também foi de 1 segundo, bem lenta a máquina no tripé. E, por último, essa imagem aqui, de novo, uma imagem do céu super estrelado. E se eu mostrei aquela outra, que eram 7 ou 8 minutos, esse aqui foi 10 minutos, também com a câmera pressa no tripé, e o dedo segurando que eu não tinha controle remoto, então o dedo ficou 10 minutos aí apertando o botão e criando essa imagem riscada das estrelas. Na verdade, eu também não entendo nada de astronomia. Eu apontei sem saber qual era a curvatura que as estrelas iam fazer. Ficou uma curvatura bonita, todas fazendo um semicírculo. Uma curiosidade é que eu não enxergava a olho nu tanta estrela, apareceram muitas más das que eu estava vendo. E, por outro lado, que era uma noite que não tinha nada de vento, porque com 10 minutos, se tivesse vento, essa árvore que aparece aqui no canto inferior direito, estaria borrada. Não está porque não havia vento nenhum. Então, aí, uma mostragem dos diversos usos que a gente pode fazer da velocidade, desde as mais extremamente rápidas, como aquelas que a gente mostrou parando água no ar, até o uso do bulbe, criando essa última imagem aqui que eu mostrei, que tem 10 minutos de exposição. Temos aí, então, esse panorama de como e quando usar que velocidade. Repetindo só, para terminar, que nunca é ela sozinha. Ela sempre vai acompanhada do ISO e do diafragma. A partir de que critério? A partir de um critério que vamos ver logo a seguir, que é o fotômetro que nos ajuda a decidir o que fazer com esses três fatores.